Michael? Olá William, é isso mesmo, uma boa notícia, viu? Os professores, cerca de 190 mil professores da rede estadual de ensino em todo o estado de São Paulo vão receber a segunda da terceira parcela do abono salarial. Essa segunda parcela vai ser paga agora no dia 2 de fevereiro, foi um anúncio feito pelo governador João Doria e faz parte da lei do Fundeb. Agora, os valores variam de 3 mil reais até 16 mil reais. E como que vai funcionar de acordo com o próprio governo do estado? O professor vai ser pago de acordo com a hora extra trabalhada. Então, dependendo da hora extra, ele pode ganhar mais ou ele pode ganhar menos. Ah, mas e aquele professor que trabalhou meio termo, meio ano, durante o ano de 2021 e também durante 2020? Ele vai receber somente o proporcional. Então, pelo menos é uma boa notícia, o governo do estado de São Paulo paga agora essa segunda parcela do abono salarial para mais de 190 mil professores da rede estadual de ensino.